27 de junho, os alunos da PAI de Santa Catarina participam das Olimpíadas Estaduais, que vão acontecer em Lages. São diversas modalidades disputadas e a grande Florianópolis vai bem representada. Vamos ver? A cada passe de bola, a competição vai chegando mais perto. Em todo o estado, mais de 198 municípios catarinenses vão ser representados por 18 delegações. De três em três anos acontecem as Olimpíadas Estaduais e Olimpíadas Nacional. As etapas são de classificação. E aí essa importância do treinamento é que a cereja do bolo é no momento da competição. E isso para os alunos e também para a gente como técnico é muito importante, porque a gente acaba incentivando todo o desenvolvimento da pessoa de uma maneira geral. São pelo menos 1.100 alunos em quadra durante os jogos, competindo em oito modalidades diferentes. Os treinos já são focados a partir do momento que você coloca o atleta na modalidade específica, né? Tipo futsal para futsal, atletismo, pessoal do atletismo nas suas respectivas provas. E aí conforme vai chegando as competições, a gente vai dar uma ênfase maior. Representando a grande Floripa, entram em quadra a pai de São José, Santo Amaro, Águas Mornas, Viguaçu e Florianópolis. Vamos jogar bem, mas tem que se concentrar mais ainda para sair muito bem nos jogos. Eu corro, faço 800 metros e duas gotas na pista. Está se preparando? Sim. A delegação daqui compete em quatro modalidades. Futsal, natação, atletismo e bocha paralímpica. É treinamento para o corpo e para a cabeça. Quando eu ensino valores através da competição, eu ensino ao aluno o que é o sentimento de vitória, o que é o sentimento de derrota, aprender a valorizar essa derrota, valorizar o meu adversário e ver ele como adversário e não como inimigo. Eles têm que entender essa diferença. É por isso que o significado da competição é muito maior do que a busca pela medalha. Ele vai além das quadras. Aprender a conhecer melhor as pessoas, aprender a dar valor às suas vitórias, aprender a conhecer o seu potencial individual. Eles têm que aprender através dos erros, oportunidades que a gente vai levar para a vida. O torneio acontece entre os dias 27 de junho e 1º de julho, em Lages. Os atletas melhores classificados nessa Olimpíada Estadual vão competir para representar o estado de Santa Catarina na Olimpíada Nacional em dezembro. Aprender a conhecer os seusoriais, oportunidades que a gente vai levar para a vida. Apesar as minhas amigas. Apesar as minhas amigas. Apesar as minhas amigas. Obrigado.